Boa noite, a gloriosa paz do Senhor a todos. Aí, pastor Renato, essa música é pra você, ó. Em nome de Jesus, você está curado pra honra, pra glória, pro louvor, pra adoração do nosso Deus. Porque você é um homem valoroso, um homem varão valoroso diante dos olhos de Deus. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim. Sendo liberadas sobre mim. Agora é a sua parte, ó. Posso crer, ainda não chegou. Em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim. Sendo liberadas sobre agora a sua parte. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu não crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz. Me dá vitória. Me dá vitória. Me dá vitória nesta hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu profetizo a sua cura em nome de Jesus. Deus, porque você já está curado. Eu via na igreja o Senhor pulando, dando voltas na igreja, pulando pra honra, pra glória, pro louvor, pra adoração do nosso Deus. O teu milagre vai chegar. Você sabe que o Senhor está passando por esta prova? Para ser moldado, para ser transformado, para ter um milagre pra contar, pras pessoas saberem que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus e é poderoso para fazer milagres. Porque o Senhor é um grande profeta. Em nome de Jesus, creia. O teu milagre vai chegar. Em nome de Jesus. Pra honra, pra glória, pro louvor, pra adoração do nosso Deus. Fica na paz do Senhor. Uma boa noite. Tchau, tchau.